Anitta dá dica para anal e diz que já transou com outro para namorado ver. Anitta soltou o verbo sobre sexo ao ser entrevistada pelo youtuber mexicano Luiz Torres. A cantora, por exemplo, falou sobre sexo anal e deu dicas para a hora H ser mais confortável. Para mim, se você quer conquistar o meu birirobis, tem que vir com beijos, me apaixonar. Tenho dicas para o birirobis, mas não para vendê-lo como presentes. Eu compro meus próprios presentes. Isso foi o que a Anitta disse num trecho do vídeo. Claro que eu não pude falar com as mesmas palavras dela, senão o YouTube derruba meu vídeo. Mas confira o trecho. En México, a mulher tem um tabu, tem a mente muito cerrada, não todas, e eu lhes digo que se sente muito rico quando o faz por trás, uma mulher por trás. Sim, muitíssimo. E, mas elas me começaram a fazer caso porque eu lhes dei tips de como lavarse o c***o, de como hacerlo, de como, que lubricante usar e tudo. E elas estão incrívelmente enamoradas porque agora todas o estão fazendo. Mas eu lhes disse que não o façam gratis, que lhes digam que queres mi c***o, te vai custar, quero isso e quero isso. Então eu lhes dei esse tip. Ela quer saber quanto preço lhe põe a sua c***o. Ai, eu não tenho isso, não. Porque tu és r***a, amiga. Ela é milionária, não necessita. Mas o que é que estás falando? De que? De negócios ou de c***o? De negócios e c***o. Ai, então está falando com gente que trabalha com isso. Eu não trabalho com isso. Mas imagina-te, tu és uma esposa normal, tu não és famosa, tu não tens dinheiro, mas o teu esposo, sim. Ai, eu não estaria pedindo dinheiro a mim. Por a c***o, sim, amiga. Ai, eu não sou esse tipo. Amiga, não. Tu queres uma bolsa e o teu esposo te pode comprar. Ai, você vai. A pessoa está comprando coisas para conquistar-me. Não, não te está conquistando. Está comprando-me, peor. Ai, a mim não me gusta. Sim, amigos, você sabe. Amiga, se querem conquistar-me, tem que vir com beijos, enamorados. Amiga, depois de cinco anos já é difícil com beijos e enamorados. Segundo a Anitta, para conquistar o Bidirobs dela, tem que vir com carinhos, com beijos e apaixonar ela que assim conquista. Além disso, a Anitta também contou como ela faz a lubrificação aí para dar aí o amiguinho da parte de trás. Confira o trecho. O que é a rainha? Espera. Para mim? Sim, para que tu pones de su... Sim, porque me huele muito sempre. Vou regalarte. Que este sempre contigo. O que vai fazer? Vai colocar o lubrificante aqui. Põe em tua... E aí tu... E aí eu gosto de começar por cima porque aí controlo como vamos... Se encontra com este mar de emoções. E aí isto sai junto com o muñeco. E aí está sempre mojado. Entendeu? Como na pepeca, sim. Exato. É, vocês podem ver que a Anitta é especialista no assunto, né? Deixe nos comentários o que você achou aí das incríveis dicas da Anitta. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Já reparou que os indianos têm muito cabelo? Esses foram alguns resultados obtidos por pessoas comuns ao ingerir um poderoso composto desenvolvido a partir de um fruto indiano conhecido como o fruto do crescimento capilar. Ficou curiosa? Leia o artigo. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.